Família, hoje eu vou fazer uma coisa muito sinistra que é tentar ressuscitar a Sarinha usando esse lugar aqui amaldiçoado de bruxaria Olha só esse lugar aqui, tem sangue pra todo lado, tem até a galinha presa aqui, tinha um bode aqui mas eu acho que ele morreu Tinha até o Herobrine preso aqui, eu peguei o corpo da Sarinha de dentro do túmulo Sim, eu peguei e trouxe até aqui e olha só, parece um lugar, sei lá, de fazer ritual mas eu acho que esse é o único jeito de trazer a Sarinha de volta à vida Eu matei a cientista maluca com cara de Herobrine, sim, era uma impostora que estava usando o corpo da Sarinha pra estar aqui no nosso mundo Mas ela se foi, consegui matar ela, mas agora eu preciso ressuscitar a Sarinha E olha só, eu estava olhando aqui, tá, e tem aqui dois recipientes de sangue, um está vazio e o outro está cheio Eu acho que eu tenho que completar aquele ali com sangue pra tentar ressuscitar a Sarinha E eu sei onde tem sangue, família, sim, lá no laboratório secreto sinistro da cientista maluca Eu vi vários tubos ou pelo menos dois tubos ou recipientes de sangue e eu vou lá buscar E eu vou ver se vai dar certo isso aí, tá, família, se vocês querem me ajudar a ressuscitar a Sarinha de verdade Deixa o seu gostei logo no começo do vídeo, sim, deixa muito, muito joinha E também, se você ainda não se inscreveu no canal, botãozinho vermelho aqui é pra você ser inscrito no canal E acompanhar todas as nossas aventuras de Minecraft Então, não se esquece, clica no botãozinho de se inscrever caso você ainda não for inscrito, beleza? Então, clica e se inscreva e entre pra nossa família E agora, vamos lá, eu espero que dê muito certo mesmo Calma, calma, vamos lá, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo Vamos pra lá Ai, que é o vinho? O que é o vinho saiu do quarto? Que é o vinho? O que você tá fazendo aqui? Tá de noite, é perigoso Vem pra cá, vamos voltar pro quarto Ai, meu Deus do céu Ai, preciso levar o que é o vinho embora Vambora, que é o vinho Isso, vamos, vamos Ai, você aprendeu a sair do quarto? Não, fica aqui no quarto secreto porque estamos aqui em momentos muito perigosos, viu? Não sai daqui Ai, que é o vinho Você aprendeu a apertar o botão aqui, né? Também é muito fácil Preciso colocar esse botão mais alto pra ele não apertar Tá, fica seguro aí, que é o vinho Vamos lá, família Tá, como eu vou pegar... Melhor fechar aqui Pelo menos ele não vai sair caso ele aperte o botão, né? Ai, tá, mas ele aprendeu a abrir porta Agora ferrou muito Ai, tá Bom Agora eu acho que ele está seguro Ele não vai sair mais Ai, tá Tá de noite E eu não gosto muito da noite Hum, tá, beleza O tempo tá bem escuro Tá, vamos lá no laboratório secreto dela Eu já matei ela Então não tem mais perigo Apesar que tem animatronics Dentro de um negócio estranho Mas tudo bem Ai, caracas Tá, eu já sei Eu acho que vou precisar de balde Pra pegar o sangue Deixa eu ver se tem balde aqui no banheiro Geralmente tem balde Mas não tem balde aqui Tá, já sei Eu vou pegar aquele... Aquele tanque Aquele recipiente completo E vou levar lá pra lá Depois eu arrumo um balde Pra estar passando Pra aquele negócio estranho Pra fazer algum ritual Não sei Eu espero que só De colocar o sangue Dê certo Ai, caramba Entrei Entrei Olha isso Que sinistro Olha aqui Meu Deus Será que eles Estão mortos Ou eles estão vivos Eu acho que eles estão vivos Ela estava fazendo um teste Ou estava drenando o sangue deles Eu não sei Eu acho que ela estava drenando o sangue Porque olha só Tem esse aqui E lá atrás Tem um tubo Olha só Que entra aqui dentro Meu, isso é muito estranho Tá, esse aqui É o negócio de sangue Que eu falei pra vocês Família Deixa eu pegar Um inteiro aqui E vamos levar pra lá Porque eu não tenho nenhum balde Eu preciso de um balde Pra passar pro outro recipiente Mas, beleza Depois eu arrumo um balde Deve ter no meu banheiro Em algum banheiro Deve ter algum balde Ou na área de máquina De lavar roupas Ai, caracas Isso aqui é pesado Ainda bem que eu tenho Essa roupa especial Me deixa um pouquinho mais forte Ai, vai, vai Ai, não consigo correr muito rápido Ai, vai Isso Ai, caracas Tá, tá pesado Ainda bem que eu estou com essa roupa Vai Que barulho de Capra Ih, tem alguma coisa aqui Ai, meu Deus O que será que tem aqui Tá, eu vi uma sombra passando ali Mas é melhor a gente ir embora É melhor a gente ir embora Espero que não seja nada Tô chegando Kelvinho tá por aqui Não, não estou vendo Kelvinho Tá, aqui vai ser difícil Ai, boa Ai Eu acho que eu vou cortar caminho Melhor não Senão eu posso quebrar meu pé Ai, tô chegando Sarinha Eu vou te ressuscitar Tá Tá bom Cheguei Vou deixar aqui do lado Esse tanque E agora Eu preciso conseguir Um balde Ai Será que tem balde Lá no banheiro Do meu quarto Vamos lá ver Espero que sim Espero que sim Vamos lá ver se tem Cadê, cadê Vamos por aqui Ai, vamos ver se tem aqui Família Ai Balde É Não tem Nem um balde Aqui Tá bom Ah, deixa eu ver Eu acho que eu vou lá no banheiro do Kelvinho Lá deve ter Porque era dia de fazer faxina lá Então Provavelmente O balde Está lá Ai Que é o vinho Será que tem balde no seu banheiro Olha essa lua Ai meu Deus É noite De lua cheia Só faltava aparecer lobisomem Não, não tô brincando Não vai aparecer lobisomem aqui não Deixa eu ver Será que tem Aqui um balde Ai Boa Consegui um balde Ah Ok Agora sim Eu vou colocar todo o sangue Dentro daquele outro Recipiente E com certeza Vai dar certo o ritual Só faltava precisar de mais alguma coisa Tá Bom Eu acho que não Porque eu acho que o Jeff Estava tentando Encher É Aquele outro recipiente de sangue Pra reviver alguma coisa Não sei o que ele queria Reviver o Jeff Mas Ele estava tentando fazer isso Eu acho Tá Beleza Como é que pega esses Ah Peguei Ai Boa Tá dando certo Agora é só Nós Enchermos aqui Boa Ai Fechei aqui Não Será que Será que um tanque desse aqui Dá pra Pera aí Eu acho que vai dar certinho É Do mesmo tamanho Ok Será que já tá cheio Deixa eu ver Aí Não Pera aí Tá cheio sim Tá cheio Tá cheio Completei E agora O que será que eu tenho que fazer Será que esse ritual vai dar certo Ai caramba Já enchei aqui de sangue Ai caracas Eu acho que isso não tá dando certo Ai O que tá acontecendo O que tá Deu certo Você não Eu tava cheia de sangue Você não tinha atirado em mim Sarinha Cadê Meu Adeus monstro Que tava na nossa casa Deus do céu Sarinha Eu não acredito Deixa eu tirar essa roupa Antes que ela se assusta Sarinha Eu não tava morta Eu não morri Não Você não morreu Não Quer dizer Nossa É uma longa história Eu preciso te explicar tudo Aconteceu algo terrível Na verdade Aconteceu um monte de coisa terrível Você Nossa É sério Eu tenho certeza Que você Vai ficar espantada Mas você vai acreditar em mim Porque eu tenho um monte de prova Olha esse lugar aqui Que bizarro Que lugar é esse Ai Você não vai acreditar Deus mostre que tava na nossa casa Ai A gente vai morrer Não Calma aí Calma aí Calma Calma Não 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 se desespere É o seguinte O Jeff O palhaço It E O Jason Eles estão Todos Mortos Sim Eles morreram Eu Você conseguiu matar eles Matei eles Sim Eu matei eles Com uma pessoa Que você não vai acreditar Olha Eu vou te explicar tudo 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 mesmo Mas calma Não Não se desespere Porque é tudo verdade Mas agora Está Tranquilo Sim Está tranquilo Ai Eu estou com muita fome Fome? É verdade Eita Bom É Acho que você não conhece esse lugar aqui né Ó Vem cá Vem cá Me acompanhe Esse aqui é um lugar secreto da casa E É uma longa história Eu vou te contar tudo Mas vamos lá na cozinha Porque eu acho que você Estou todo cheio de sangue Não Não se preocupe Não se preocupe Não tem Nada O que temer Tá bom Ai 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 Pode vir É por aqui Olha só Aqui Você não vai acreditar onde você está Mas olha só Sai por aqui Olha isso Como assim? Você está em casa Isso aqui é uma passagem secreta que eu encontrei por acaso Olha isso Ai que legal Não Não é muito legal Porque aconteceu algumas coisas muito bizarras por causa desse lugar secreto Mas vamos sentar lá Você vai comer alguma coisinha E eu vou te explicar tudo Tudo Mesmo E E Eu espero Tem certeza que não tem mais nenhum monstro aqui? Tem Tenho certeza Ai Você quer Deixa eu ver Você quer um pouco de suco? Quero Então tô Tó aqui um pouquinho de suco Cadê você? Pode sentar aí Eu vou te servir porque eu preciso Eu preciso te contar tudo Tomar um suquinho Ah obrigado Você quer um pãozinho? Quero Esse ponto tá velho É melhor Fazer aqui um pãozinho novo pra Sarinha Deixa eu pegar outro aqui Ai tá bom Fazer um pãozinho novo pra você Sarinha Obrigado Eu acho que isso aqui não tá funcionando Na verdade eu tenho que cortar ele Deixa eu pegar aqui uma faca Sarinha Ó Enquanto eu vou fazendo um pãozinho pra você Eu tenho que explicar uma coisa muito importante Acho que você pegou meu pãozinho torrado Quer dizer Meu pãozinho cortado Deixa eu colocar Eu peguei Aqui Oi Tá bom Obrigado Vou cortar outra aqui Beleza Deixa eu colocar aqui Pãozinho Um, dois Beleza Daqui a pouco vai tá pronto Vai tá tostado Aí você pode comer Ai Deixa eu pegar um prato pra você Aqui Olha só Aconteceu muitas coisas Depois que você faleceu Ah Eu acho melhor você comer esse pãozinho aqui Esse aqui tá bom Esse tá gostoso Obrigado Bom Você morreu E é uma longa história Vou contar tudo pra Sarinha Agora Agora É